Às vezes, na vida, nós passamos por alguns momentos que fazem a gente questionar o que acabou de acontecer. Se esses momentos são filmados por câmeras, eles podem ser vistos por outras pessoas também. Esse homem tem um queixo muito forte. Ele está levantando com o queixo uma escada de mais de 4 metros de altura. Ninguém sabe como ele faz isso. Mas a plateia se surpreendeu. Aqui temos um homem que merece medalha de ouro para dar um mortal com uma bicicleta em um cânion de 72 metros de altura. Depois, vemos um garoto dar um mortal triplo com a ajuda de uma bola. Mesmo que abutres não ataquem pessoas, esse abutre resolveu descansar no bastão de selfie desse homem. Em um programa da Coreia, os participantes têm que pular de trampolins cada vez mais altos direto em uma piscina. O último trampolim tem quase 10 metros de altura. A reação da plateia e dos amigos quando essa moça pula é muito legal de assistir. Esses fogos de artifício parecem formar uma escada para o céu. O goleiro tentou chutar a bola o mais longe possível, porque a partida estava chegando ao fim, mas acabou dando a vitória para outro time. Piscinas em casa podem ficar muito sujas, mas esse homem teve uma ideia bem criativa para deixar sua piscina limpa. É uma piscina debaixo de um gramado falso, que ele pode abrir e fechar quando quiser. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos. E aí Tchau, tchau.